A velhice pode aprender com o ritmo da natureza. E qual é que é o ritmo da natureza? O ritmo da natureza pensando nas estações do ano. Veja que a primavera é compreendida como o desabrochar da vida, a vivacidade. Então é o tempo da juventude, é o tempo dos sonhos, é o tempo do dinamismo, é o tempo de não parar, é o tempo de não estacionar a vida. Por quê? Porque a gente percebe que tem muitos jovens já com o espírito envelhecido. Não tem dinamismo, por isso o desabrochar da vida, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser de busca, ele precisa ser de construção. O tempo da juventude é de construção, é de perder noites de sono, É de perder tempo com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente faz. É seguir em frente o tempo da primavera. Depois nós temos o verão. O verão que é a plenitude da vida. E nós poderíamos dizer, é o tempo da luz, é o tempo do calor. E a plenitude da vida é quando você também, a partir do seu dinamismo, a partir dos seus sonhos, a partir da sua busca, você já percebe. Olha que eu já estou desfrutando coisas boas na minha vida. Com as pessoas que tenho ao redor, especialmente com as pessoas que eu tenho ao redor. Com o sentido que eu encontro naquilo que faço. Com a vida que eu fui fazendo desabrochar e que eu não paralisei. Então, eu já encontro agora a plenitude da vida. Quem consegue dizer isso? E isso você diz, não só com 70 anos, não. É com 45, com 50. Com 40, que a pessoa já percebe, olha, eu comecei lá atrás com 20 anos, com 18 anos, com 15 anos. Mas eu já estou bastante satisfeito com aquilo que eu fiz até hoje. Depois nós temos o quê? O outono, que é exatamente a continuação da colheita. Realizei, trabalhei, tive criatividade. Tive sonhos, não deixei para trás os sonhos. Não enterrei os meus talentos por medo, como diz a palavra de Deus. Não enterrei os meus talentos. Ganhei cinco, ganhei três talentos, multipliquei esses talentos. E agora eu posso colher. Porque eu vejo as pessoas que estão aí, então, quem tem família, quem tem os filhos e já percebe que os filhos já estão encaminhados. Já tem disciplina, já tem responsabilidade, já estão estudando, já estão querendo, já estão na faculdade, estão se formando. Isso é o tempo da colheita. E depois, o inverno, que é o tempo da quietude, do descanso, a fim de que surja uma nova vida. Então, aqui, o outono, o outono já entra na fase da velhice também. Por quê? Você olha para trás e você percebe que você deixou uma bela herança. Você deixou coisas valiosas. Você errou? Sim, errou. Mas acertou mais. Você teve coisas que você perdeu a oportunidade? Sim, mas construiu muito mais. Por isso que a colheita já entra na fase da velhice, mas também depois vem o inverno, que é a quietude, o descanso, a fim de que surjam nova vida. E aqui, aqui a ideia é o seguinte. Veja que se você deixa, a natureza deixa as folhas caírem para fecundar o chão. E o chão fecundo faz surgir nova vida. Olha que ideia bonita aqui, nos ritmos da natureza, perceber que um dia, também, a gente tem que entregar a vida a Deus. É natural. Hoje em dia, muitos não querem falar da morte. Claro que jovens, adultos, enfim, de meia-idade, a morte é sempre um tema difícil. Mas a velhice sabe que o tempo já não é tão longo. A velhice sabe. O próprio dinamismo da vida sabe perceber que agora é tempo de desfrutar o tempo que está ali e viver bem dentro da minha idade. Não querendo ser eternamente jovem, que é uma distorção, e nem sendo velho, criticando a juventude. Porque tem essas duas atitudes. Alguns dizem, olha, no meu tempo de jovem era diferente. Então, eles estão criticando a juventude de hoje. E outros querem também ser eternamente jovens, não interiormente, mas fisicamente, que é impossível. Então, interiormente jovem é uma coisa. Porque é o espírito. Mas fisicamente não tem como. Por isso essa distorção pode fazer mal. A arte de envelhecer é aprender a soltar muitas coisas. Ou seja, soltar significa o seguinte. Que a pessoa pode perder forças físicas. Me lembro de uma senhora que com 92 anos, no início da minha vida de padre, ela queria uma bênção para os olhos, para ela voltar a enxergar. Ela ainda enxergava, mas os olhos estavam enfraquecendo. A compreensão de uma pessoa de 92 anos, deve ser de que uma bênção faz os olhos se recuperarem? Ou a compreensão seria de uma pessoa de 92 anos dizer, olha, estou bem. Porque ainda estou enxergando. Ainda estou enxergando para me virar. Os meus olhos não são como eles eram. Percebe como estar ajustado ao tempo é a melhor coisa. Por isso, aprender a soltar a força física. Aprender a soltar a visão. Aprender a soltar algumas pessoas, porque algumas vão morrer. Pode ser que o esposo passe. Pode ser que um filho, alguém que você tinha como companheiro, companheira, como amigo, como amiga. Tem que aprender a soltar, porque as pessoas também vão morrendo. Tem que aprender a soltar as posses. Tem que aprender a soltar o poder. Tem que aprender a soltar a vivacidade. Então, o corpo dá sinais. O corpo dá sinais dizendo, bom, não tenho mais o corpo de 30, de 20. Mas, estou bem assim como estou. Desde que nascemos, começamos a envelhecer, diz Santo Agostinho. Desde os primeiros dias que nascemos, um dia depois do outro, nós começamos a envelhecer. E essa ideia, eu acho que ela deixa a vida mais feliz. Porque não é a compreensão de que nós devemos ser eternamente jovens, especialmente fisicamente. Porque as cirurgias plásticas aumentaram muito nos Estados Unidos, a questão estética aumentou demais. As pessoas que não aceitam as rugas. E você não aceitando as rugas, você enrijece a alma. Isso não é bom. Cada fase da vida tem seu significado. E os valores de cada etapa são diferentes. Cada fase da vida tem o seu significado. Isso é muito importante você perceber. Porque o significado de jovem é um. É a vivacidade e o entusiasmo. O significado do adulto, da meia-idade, do tempo da velhice, do tempo onde a gente tem que ir soltando as forças, pessoas e assim por diante. Por isso, dar sentido e encontrar sentido em cada tempo é muito importante. Pergunta, perguntaram um certo dia um pianista de 80 anos. Por que ele era ainda tão talentoso? E veja que ele disse algumas coisas interessantes. Tem que saber fazer escolhas. Escolher. Ou seja, ele disse, olha, eu reduzi o repertório a peças importantes. Depois, ele aprendeu a otimizar. Como ele diminuiu o repertório, então ele podia praticar mais essas peças. Ele poderia praticar mais. Por quê? Porque reduziu a poucas. Depois, equilibrar. Entre sons mais rápidos, executava com menos velocidade para compensar os demais. Uma vez que a velocidade e a velocidade e a destreza diminuíam. 80 anos. Então, quando ele ia se apresentar, sons mais rápidos, eles podiam ser executados um pouco mais lentamente. Para quando viesse um som bem mais lento, eles tivessem harmonia com o todo. Veja que a resposta inteligente desse pianista. Não dá, no tempo da velhice, achar que dá para fazer as coisas como antes. E se desesperar, se a gente não consegue fazer como antes. O envelhecimento não é, portanto, abandono e decrescimento, mas é adequação. Escolhe o ritmo mais lento. Ou seja, adequar-se, escolher. Você pode se adequar a seu tempo. Que a melhor forma de viver bem e serenamente é estar adequado à situação que você está. Não tem outra forma. Se você está sempre lutando com a situação que você está, mesmo estando doente. Um dia o Papa João XXIII visitou uma doente, acamada. E ele querendo dizer, olha, a vida de fato é um vale de lágrimas. E a senhora doente, acamada, ela disse, mas Papa, vigário. Ela disse, mesmo chorando e mesmo de lágrimas, essa vida é tão bela. Por isso, mesmo na dor, mesmo na doença, tem como perceber que a vida é bela. Se não der mais para fazer tudo, faça escolhas. Vive-se apenas uma vez. A nossa vida é única. E isso é importante. Vive-se apenas uma vez. E sendo única, nós temos como que uma senha na criação. Um teólogo chamado Romano Guardini, italiano, ele fala disso, ó. Deus, quando ele nos criou, ele nos fez com uma senha. Quem descobre essa senha? Quem descobre a tua senha? Você mesmo. Você mesma. Eu descubro a minha. A minha medida. Você descobre a tua medida. Ou seja, De que jeito eu me defino e como eu vivo melhor na situação que estou agora. Por isso, em cada fase da vida podemos fazer transparecer no mundo o que Deus pensou de nós. Em cada fase. Quantos idosos maravilhosos que ainda tem uma inspiração. Gente que não quer nunca deixar de aprender. Tem um espírito jovem com 70, com 75, com 80. Tem um espírito jovem. E aqui, essa é uma ideia importante. O espírito, o teu espírito pode ser jovem, mas você aceita os limites do teu corpo. Não quer escalar montanhas com 85 anos porque você sente. Não. Isso eu não preciso. Mas, interiormente, eu sou ainda jovem. Jesus nos convida a viver de verdade essa única vida. A viver uma vez só, mas viver com qualidade. Por isso, na velhice, muitas vezes, na velhice, muitas vezes pode ser tarde demais. Mas, alguns querem compensar o que não viveram, enchendo a vida de coisa, de prazeres momentâneos. Aí vem insatisfação e mais frustração. Ou seja, se você não vive bem a primeira metade da vida, provavelmente na velhice você vai querer compensar aquilo que não viveu. E aí enche a vida ainda de coisas. E o que que vem? Frustração e vazio. Insatisfação. Se vivo apenas uma vez, então busco modelar a vida e fazer o melhor possível. A meta é chegar à melhor imagem possível daquilo que Deus pensou pra mim. O que que Deus pensou pra você? O que que Deus pensa pra mim? Como Paulo diz, ó, eu trabalhei, eu andei, sofri, noites que não dormi, enfrentei muitas, muitos problemas, enfrentei autoridades, mas eu fui anunciando. E agora completei a corrida, guardei a fé, está reservada para mim a coroa da justiça que o justo juiz me dará. Por isso essa noção de ter feito o que eu devia ter feito é muito importante. Por isso que eu quero que você acompanhe especialmente as nossas redes sociais nesse mês com música e palavra. Música e palavra. Completei a corrida, cuidei da vida, guardei a vida. Cumpri a fé, cumpri a missão, o meu coração satisfeito está. Cumpri a missão, o meu coração satisfeito está. Eu creio sim, que há um depois daqui. Eu creio sim, que há um depois daqui.